Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, mano, nos trazendo mais vídeo pra vocês. Galera, hoje é um vídeo um pouco diferente, o vídeo de Alpha Console, mano, que eu adoro fazer, vocês também pedem muito sobre isso. Só que hoje é um pouco diferente, eu vou ensinar como que mudam os itens do DeLorean, o carro lá da DLC de volta pro futuro, né, que não dá pra mudar nenhum item, mano. É o seguinte, você tem que baixar o Alpha... baixar o Alpha Console, não. Eu vou deixar o link do Alpha Console e do Discord dele na descrição, aí lá vocês vão na aba de download, vocês vão fazer o download da penúltima versão do Alpha Console. Não da última, que recém lançou, da penúltima, porque na última eu tentei e não funcionou, mano, não sei porquê. Enfim, vai ser da penúltima, vocês vão se achar direitinho lá, mas enfim, mano. Fazendo o download do Alpha Console, né, da penúltima versão, vai ter aqui o arquivo WinRAR, né, aquele formato que todo mundo tá ligado, que é só clicar com o botão direito daquela extraída, né. Aí vai aparecer essa pastinha aqui do Alpha Console e dentro aqui da pastinha vai ter o ícone do Alpha Console. Só que vocês não vão abrir ele agora, primeiro vocês vão ter que abrir o Rocket League, beleza? Então eu vou abrir o jogo e já já eu volto. Bom, mano, com o Rocket League aberto aqui, vocês podem perceber aí que eu não estou com a minha conta vagabundo, estou com a conta do Pagode, já que eu não tenho o DeLorean na minha conta, que é de DLC, então ele me prestou a conta pra eu estar fazendo esse vídeo, né. Mas enfim, mano, vocês vão vir aqui na garagem, eu vou criar aqui um novo preset só pra não restar dúvidas, beleza? E colocar aqui o DeLorean, mano. Vocês podem ver que o DeLorean é um carro que não dá pra mudar nada, tipo nada, mano. Na roda, o boost, é tudo padrão, nem antena da botar e nada. O único que dá pra mudar é a corzinha aqui dele, né, mas enfim, mano. Bom, uma coisa muito importante, presta atenção, mano. Vocês vão vir aqui na roda e deixar ela com visto. Vocês podem ver que não tem visto, tem que deixar com visto. É a mesma coisa com o boost e com o trail, né. Tem que deixar com visto, é só clicar em cima que já fica com... Pô, esse trail aqui é bonitinho, hein, na moral. E o resto pode deixar de boa, né. Isso é muito importante, mano. Agora você tem que clicar em Alt Tab. Com o Rocket League minimizado, né, clicando aquele Alt Tab maroto. Vocês agora sim podem abrir aqui o Alpha Console. Aqui a mensagem é dizendo que tem uma nova versão, né, já que essa versão não é a mais atualizada, mas é que funciona. Aí aqui vocês vão vir aqui no New, né, eu já expliquei como é que se faz. Aqui no Tipo, vocês vão vir em Rodas, o Wells, beleza? Aqui na aba I Want, vocês podem colocar qualquer roda, não vai mudar nada. Eu vou botar o Goldstone, né, só por exemplo. E aqui em Replace, bota DeLorean Time Machine, né. Lembrando que tem que deixar o vistuzinho aqui. Deixa o visto, clica em Save Apply, aqui em cima vai aparecer Rocket League Successfully Hooked. E aqui abrindo Rocket League, vocês podem ver que já está com Goldstone, mano, tipo a rodinha. Mas não é só isso não, mano. Vocês podem vir aqui no carro que vai dar pra mudar tudo, mano. Dá pra botar qualquer roda, qualquer roda aqui no DeLorean, tipo qualquer mesmo. É muito trio, boost também, mano. Esse aqui, por isso que é um bugzinho, você substitui a roda e já dá pra mudar tudo. Pode é que os boosts ficam meio bugados, né, saem meio estranhos. Os boosts não ficam tão da hora de mudar, não. Teve um que eu gostei muito. Ó, esse aqui de 1 é legalzinho porque fica bem forte a cor, né. Teve um que eu gostei muito, eu não tô lembrando do nome dele agora. É, esse aqui do DeLorean padrão é bonito, mano. Vou falar, é bonito, eu acho bonito. É um que eu achei bem da hora. Esse aqui, mano, esse aqui. Ó, vai dizer que não combinou com o DeLorean. Eu achei que combinou, mano, esse boostzinho. Ficou bem maroto, mano. Na moral, eu gostei. Vou deixar ele, mano. Achei, achei marotamente maroto. Aqui na roda dá pra botar qualquer roda que você quiser. Aí aqui, mano, tipo, tem o trail. Ih, lembrando que agora dá pra botar antena. Antes não dava. Dá pra botar antena e também o chapéu, tá ligado? Vou botar aqui a antena que todo mundo gosta. Vamos ver, é essa antena aqui de Natal, mano. Que todo mundo gosta, né. E aqui dá pra botar chapéu neles também, mano. Vou colocar aqui um Barret aqui, né. Só pra depois substituir ele de novo, né. Só pra mostrar pra vocês mesmo, né, mano. Tipo, que dá pra mudar tudo nele a partir de agora. E aqui tem os trails, né. Eu vou deixar o trail padrão dele mesmo, porque eu acho bem bonito. Bem diferenciado, né. E aqui na roda, mano, eu vou botar uma roda que, tipo, dê pra... Eu vou botar uma zumba branca, na verdade. Eu já ensinei como é que bota zumba branca, ó. Coloca qualquer roda colorida. Por exemplo, eu botei a Neptune colorida, né. Agora eu vou dar um alt tab. Aí aqui, mano, dando alt tab, pera. Eu vou criar vários news aqui, mano. Vários news. Aqui em antena, ó. Vou botar o nugget no lugar daquele meu... É quem de alguma coisa, né. Que é aquela minha anteninha do Natal lá. Esse aqui, esse aqui. Aí aqui eu vou botar a roda. Eu vou botar a zumba no lugar da Neptune. Eu tô falando um pouco rápido, já que... Eu já expliquei como é que se faz isso, enfim, né. Neptune. Só que agora a zumba vai ficar a Cobalt, né. Então eu tenho que vir item Pentecola, botar Titanium White, que é branca, no lugar de Cobalt, né, mano. Agora sim, falta mais um, né. Falta o chapéu. Vou botar aqui o Alpha Cap no lugar do Barrett, que eu tô usando. Vou dar um Save Apply. E só pra confirmar. E abrindo o jogo. Olha só. Olha só como é que tá meu carro, mano. Olha que style essa zumba branca com... Depois o Nugget e o chapéu da Alpha, mano. Que foda, mano. Na moral. Que foda. E tipo... Só você consegue ver, né. Eu já expliquei isso. Por exemplo, se você entra numa partida. Que seja, ó. Vou mostrar aqui no treino. Você pode ver que no treino tá de boa funcionando, né. Você tá com os itens de boa. Mas, numa partida, quando você entra, só você consegue ver. O oponente não vai ver esses itens, tá. Mas eu curto, tá. Acho que fica bem bonito. Muda um pouco o estilo do jogo, né. Então basicamente o que você tem que fazer é só mudar, tipo, a roda, mano. Vá lá e bota qualquer roda no lugar do rodinha do DeLorean. Que já dá pra mudar tudo, mano. E tem que deixar o vistuzinho, né. Nos itens como eu tinha falado anteriormente. E, mano. Tem outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui pra vocês. Que é na aba dos decalques. Que, tipo... Só o hitwave funciona, mano. Não pergunte como. Só o hitwave. De todos os decalques. Só o hitwave que funciona aqui no DeLorean. Você pode ver que muda um pouquinho, ó. Sem e com, ó. Muda até que bastantinha coisa. E fica mais da hora até. Eu gostei. Deixa meio que uma textura diferente, né. Vou botar aqui no amarelo. Não. Esse aqui ficou um pouquinho mais claro, né. Vou botar um mais escuro aqui. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui ficou gold, né, mano. Foi o estilo do Alpha ali. Então é isso, mano. Esse foi o vídeo. É só pra quem gosta de usar o DeLorean. Deixar um carro um pouquinho mais bonito. Só pra você ver, né. Já que os outros não conseguem ver. Eu achei bem bacana e tal. Dá pra botar qualquer roda aí que você quiser. Com qualquer chapéu e antena, né, mano. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o link aí do Alpha Console vai estar na descrição. E é isso, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.